Covarde mesmo. O Douglas teve acidente, onde foi esse acidente, Douglas? Olha só, acidente grave registrado aqui no Paraná, viu, Datena? Temos a imagem aí de câmeras de segurança que mostram uma tentativa de ultrapassagem na BR-277, quase chegando no litoral. O caminhão acaba perdendo o controle, não se sabe qual o problema mecânico que ele teve ali, se foi alguma distração ou algum carro da frente que freou e ele tentou segurar e não conseguiu. Foi durante uma ultrapassagem, então, que ele invade a pista contrária na BR-277, já lá no litoral do estado, quase cruzando com a BR-407. Infelizmente, Datena, esse acidente gerou vítimas. Um rapaz de 33 anos apenas acabou morrendo, ele que estava em um dos carros que foi atingido. Uma criança, filha dele, está em estado gravíssimo no hospital internada. Ela teve traumatismo crâniano, tem apenas um ano de idade, e teve também uma fratura no fêmur, o osso aqui da perna. Um ano de idade apenas. A mãe dessa criança, a esposa, infelizmente, da vítima fatal, ela está bem, foi para o hospital, mas já recebeu alta, inclusive. Tivemos, então, nove feridos ao todo, infelizmente, uma morte. E entre os nove feridos, uma criança que está em estado gravíssimo. Estamos atualizando aí o estado de saúde dela, a qualquer momento voltamos, Datena. Imagina você, você está numa estrada bonita como essa, chegando da praia ou saindo da praia. No caso, acho que é chegando aqui, né? Acho, não sei, o Douglas vai falar. Chegando. É, chegando. A praia, vamos chegar na praia e tal. De repente, vem um caminhão e cruza a rodovisa. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E pelo que eu percebi aqui, não houve toque em ninguém. Das duas, uma. Ou ele perdeu o freio e viu que ia bater nesse cara aqui da frente, entendeu? Ou ele se distraiu e, quando percebeu, tentou tirar do caminhão e aí foi para o canteiro e atravessou a pista. Por isso que a pista é assim. Eles não fazem a pista assim de bobeira. Primeiro que é questão de drenagem, né? Você vê que tem aqui a calha de drenagem aqui no meio. E segundo que é feito de forma irregular, exatamente pela drenagem, mas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque se a pista fosse lisa, acontecia todo dia. Eu fiquei notando para ver se ele batia nesse carro aqui e desviava. Claro que não bateu, mas acho que ele assustou quando chegou perto demais, ele tirou e então perdeu o freio. Não tenho o que explicar. Ele chegou perto demais, quando viu o caminhão, podia estar falando de celular e tal, pegou e desviou. Aí perde o controle e passa para o outro lado da pista. Ou então quebrou alguma coisa no freio ali, ele não teve como brecar para não bater no cara da frente. Era melhor ele ter batido no cara da frente, mas normalmente é instintivo, o cara tira para evitar a colisão. Fez coisa pior porque atravessou a pista e podia ter morrido mais gente aí. Podia ter morrido muito mais gente nesse acidente. Bom, Douglas, muito obrigado. Um abraço grande, Douglas. Até amanhã. Grande abraço da Atena. Até amanhã.